Música Começando mais um vídeo aqui Morte no litoral Deixa eu ver Tem zumbi por aqui Passa direto Passa direto Peraí, peraí Para, para Tem um ali atrás Atrás Vai, posa, posa Posa, posa Posa Vai fingindo Posa, vai, vai, vai Fica matando o nome no litoral Respalda Oh, retardado Olha pra cá Ei Tome, ele não gosta de muita conversa não Ei, retardado Vem aqui Não me mate Meu Deus, oh my God Morte no litoral Morte no litoral Morte no litoral Morte no litoral Ó, tem gente aqui Cheio de zumbi sexo aqui Volta aí, quero matar aquele ousado ali em cima da Fire Tem um retardado em cima da Fire Oh não Ele tá voltando Tá, é o que? No jeito Você atirar aí Tá morto Já tá morto Vamos cair fora daqui Tem gente aqui, ó Tem, vou cair fora Aonde? Aqui nos feno Não, vou cair fora, suego Lá pra cima dos feno Olha lá o cara lá, a castela Vou lá pegar ele, eu não resisto não, senhor Vem cá Também não resisto não, quando eu morro De, 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 se, de Tá vendo lá, ó Aonde? Aqui, ó Na frente do Eric Aqui é o cara lá na árvore ali, ó A lá na árvore? Ó, um tá matando o outro Aqui na frente, aqui, do lado direito, aqui, ó Pera aí, pera aí que eles vão ver Vai tomar agora Tá atrás da árvore, tem um atrás da árvore Tem dois, tem dois, três, Castela Tem três Pra deixar de acertar Tem mais dois, tem mais dois Um já correu O outro tá correndo Isso, tem mais um lá na frente agora Outro já tomou, já foi Ai, tem gente tirando em mim O outro tá mais pra onde? Tem gente atrás do L Tem gente pra trás do L aqui O cara acertou aqui o... O rotor Foi o QDMR? Aqui, ó No posto, eu acho No posto de gasolina? É Tá pra este lado aqui do posto, parece Foi o QDMR? Eu pensava que eu era o único retardado que matava o negro de respaldo, né Mas, não sou o único, tem Castela também Foi a direção do posto ali ou da beira do Marca Vamo, vamo, desce aqui, desce aqui Não, se eu descer aí eu vou morrer aqui Não, aqui pra cima do morro, aqui em cima do morro, bicho Daí de cima do morro você vê os cara aqui embaixo, só Mas identifica ele aí Deixa eu ver aqui Ah, ele atirando aí, ó Peraí, peraí Deixa eu aumentar meu volume Cannot fire Nossa, o cara me acertou de... De que? Eu falei que tinha três aí, caramba Eu aumentando volume, bicho Vem aqui, suéco, onde é? Vem aqui Nossa, me acertou Pode matar? Você consegue ver aqui, não é? Nossa, velho Vou retardar aqui, vou retardar no... Nossa, velho Desce aí, velho Mata esse cara aqui Mata esse cara aqui, suéco Nossa, velho Tá lagado demais Fica com ele sobrevoando aí Vou pegar, vou ver se eu pego o lazareto que ele matou Gravando a ação Agora, o cara me matou porque deu o maldito lag, bicho Porque senão ele não ia me matar, não Eu usei bandagem antes do cara correr atrás de mim Que eu tinha fugido Quando eu tô fugindo do cara Que eu fui agachar assim Deitar na beira da árvore Começou a usar bandagem Não, cadê esse cara? Não tem condição não Esse zumbi não vai ali Cara, foi no meu corpo, caiu fora E aí, pegou seus negócios? Eu não sei não, tô chegando ainda Tô indo na maciota aqui pra ver se eu pego algum sniper Ó, Cacu, você pega algum que esteja camperando aqui Tem vários Vou localizar um aqui agora Se você matar ele, você pega uma arma dele Localiza um atirador aí Ó, o cara tá armado, tá atingindo, tá atingindo Ó, você fica atirando de elétrico De dentro de elétrico Da onde? Vem aí Tá armado de elétrico Ah, agora uma é de elétrico Ah, eu ganhei Vai pegar um misto no elétrico É? Vem lá onde ele vai tirar aqui Cadê um pra cada lado Cadê um pro lado Olha, parece que a gente está na Valley House. Tratou lá. No próximo cara, vou pegar. Mano, fique próximo aqui no morro não, senão eu vou despechar a turra. Aí o carro está tirando de novo. Aonde? Está atrás aqui, perto do porro, nessa região aqui onde é que está. Caramba. O zumbi não vai nele, nem a pau. Tem alguém no porto, tá? Só para avisar vocês. Cadê galera? Verifica aí o... O cara lá do porto está fazendo muita água. Está mais ou menos no porto, é só isso que eu sei dizer. O cara está atirando em mim, vem. Aonde? Aqui no morro, aqui no... Onde? Você está vindo para cá. Direita, direita, direita. Aqui embaixo, no outro morro aqui que vai para os feno. Aqui no morro, que vai para os feno aqui, que vai descer para baile, para os trilhos. É ele que está aqui no meio da matinha ou é você? A direita, a direita aqui ó. Não, tem um cara aqui ó. De DMR não. Tem um cara aqui ó. Onde eu estou aqui? Você que está aqui embaixo? Não, não. Estou à sua direita. Para baixo. Tem um cara aqui, eu estou te falando que tem um cara aqui que mata ele. Está de quê? DMR? Porque não adianta eu ir atrás dele e o cara está de... Não, você consegue matar. Você está com um M4, dá para matar ele. Não tem pirado, nada. Mas o cara, não adianta eu ir atrás desse aí. Ele está com G17, eu quero pegar o que está de DMR. Vem para o lado de casa, com a direita aqui ó. É em frente aí, em frente. O que você quer não fazer? Passa aqui para ver se o cara tira. Aí, me matou. Meu Deus do céu. O cara está no feno, Castelo. O que você quer não fazer? Estou aqui no posto, nasci no posto aqui. Vou lá no morro, ver se eu vejo o cara de DBR. Você está com a ranfia aqui no litoral ainda? Você é inimigo. É inimigo. Para onde esse cara está indo? Com vontade de descer e matar ele. Não, desce não. Está indo o helicóptero ele? Parou? Está aqui, 125, 116. Ele parou? Porque o helicóptero tem um alcance melhor. Mas ele parou, você parou. Ele está mais perto, um pouco próximo da linha de trem. Mais na área, sem ser muito nas árvores. Está quase beirando a linha de trem aqui. Ele já passou pelo lago, né? Já? Você está perto do lago? Já estão passando pelo lago aqui agora. Está aqui passando no meio das pedras. Está aqui passando no meio das pedras. . Certo, é這些. Para quem está ali? Estou passando nas pedras agora. já vou alcançar ele, já já, pode ficar tranquilo uma dica Castelo, você apertar o W uma vez pra correr do lado da normal não, estou uma vez, eu até botei minha salte você vai apertando o direcional pra frente pra ele correr mais rápido, que ele não cansa não aí você vai apertando e solta, aperta e solta o direcional, segurando o W eu até botei minha salte nas costas tá aqui, tá subindo morro um pouco tô vendo você Castelo, você não tá muito longe dele você tá mais ou menos uns 100 metros dele pode correr direto reto né ele tá virando um pouquinho, é, pode correr reto corre reto que ele tá virando muito virando pra onde? Subindo morro ou? ele tá virando, ele tá em 131, 112 mas ele tá virando no sentido morro? não, pode correr reto que você pega ele que tá fazendo muita curva e voltando pro reto, entendeu? mas eu quero saber, quero saber se eu tô Castelo, escuta o que eu tô te falando que você vai entender corre reto que ele está fazendo curva, mas ele volta pro mesmo ponto, é isso que eu quero dizer corre reto que você vai alcançar ele mais rápido, é isso que eu quero dizer mas eu tô indo reto a ele né? é, vai, vai, vai ver lá nessa... tá vendo aqui o L aqui onde eu tô agora? vou seguir aí, beirando a linha aí tem um caminete indo pro lado de vocês aí, ó tem? tá terminado eu tô agora 132, 111 tô vendo o set, tô vendo o set tá vendo ele? tô vendo ah, ele tá descendo tá descendo ele tá descendo tá descendo tá descendo direção da linha de trem que o cara tá agora, eu acho que alguém vai pegar aí no vão ele tá mais perto da linha de trem tô vendo, tô vendo ele parou, ele parou, ele tá camperando ele tá camperando as pedras vai me pegar ele te matou? não aqui, ó ele tá parado ele tá parado ele tá parado ele tá parado aqui na roitinha nessas pedras aqui tá tentando me acertar tá tentando me acertar ele te viu? viu sim, tá atirando em mim cadê ele agora? ele tá indo ele tá correndo correu pra frente? atravessou ele tá correndo ainda ele tá olhando pra trás correu pra onde? 133, 110 pode correr tá olhando pra trás tá no pinheirinho aqui debaixo agora parou no pinheirinho correu 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 parou no pinheirinho? ele parou no pinheirinho ele vai subir o morro pra me pegar tá subindo tá subindo tá subindo? tá subindo? eu perdi ah, ele tá debaixo da moita aqui ó tô vendo ele aqui ó tá escondido ele tá te olhando ele tá atrás da árvore ele tá me vendo subindo? tá atrás da árvore e esse carro chegando aqui? quem que é? uma picape chegando aqui vai, vai, vai dá as expulsões aí vai pegar ele a picape vai pegar ele cadê ele? tá correndo? vai pegar lá ele cadê ele tá correndo? aqui na pedra aqui onde? na esquerda da picape ele tá na moitinha a picape pegou ele? tá correndo na esquerda aí da pedra ele tá indo na sua direção agora ele tá indo na sua direção agora tá indo na sua direção tá indo na sua direção tá voltando tem sangue aí, Matei? tem sangue aí? ele me acertou sangue, 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 sangue quebrou minha perna boa quem é que tá aí? gravei sim quem é que tá aí? agente da gente aí? vou lá na picape tá lá na frente e vê quem que é pega a picape lá aí vocês trazem o castelo aí aí me dá um sangue aí a gente vai pegar ele agora do carro aí agora aqui a picape parou aqui na frente picape parou aqui na frente vou pegar o dele ali vou pegar ele tá vindo a pé o cara morreu aqui na frente parece eu pensei ele mesmo acho que ele morreu aqui não nossa ele tá com m24 velho não quero não tá com dmr e da dmr entrei pera aí ele tem olha ele tem sangue ou guarda aqui pra gente nosso carro tem oito sete três meses a ele tem dmr aqui na mochila cara idiota com dmr na mochila e atirando com a m24 tem fósforo binóculo o que acertou ele não foi eu atirei no começo mas depois comecei a tirar o carro também olha rapaz o cara tá completíssimo gps sapon tá vindo sapon user joined urtina não vamos 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 tô enterrando ele olha o sapon sapon vamos pessoal vamos tá voltando pra casa o sapon tá te seguindo e tá voltando sapon o sapon tá te seguindo tá aqui tá aqui vou voltar aí vai 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 vocês que tá com o mk e atira eu tô aqui jogando caiu caiu não caiu não posição de tiro isso acerta acerta pegou não tá pegando é a jato tá travando muito cara tá bom tá acertando boa tá acertando tá indo embora vai correr vai não tá voltando foi embora foi não tá voltando eu tô aqui dentro do ramo tá voltando aí ó ele voltando aí tá bombala tá voando rápido eu tô acompanhando o cara um tempão bicho tô gravando aqui se ela não tiver gravado isso eu vou desganar ele pra finalizar o vídeo vamos lá na na picape do o ronald né que ele morreu é verificar se ele tem alguma coisa aí acho que eu tinha caiu finalizar o vídeo vamos lá por enquanto a casa eu quero ver se tem avião aqui no meu filho que tu me viu que foi eles são tão séculos 2 a capaçando 2 a capaçando em direção a eletro só que também não me viu essa aqui não, não, atropela não, deixa um pra eu matar tira deixa o meu e o seu vê o cara matar os dois pegar o carro só vendo deixa o meu e o seu deixa eu matar o bandido uma matei, bate outro e outro já foi matei outro também olha meu carro ta aqui ainda cadê o, vamo lá na caminhonete ta dando uma queda de pps aqui, mostruosa tem que ver ele que já aparece outro cara ai ai tem um gato um um ai 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 cara só que botaram alguma coisa tem um Tem um L aqui ó, é 066 060 066 060 Liga, liga Tô vendo, guarda o penkiller Ih, caminhonete ligado aqui na field Meu Deus, os caras tão atrás de mim, eu nem vi Então é isso pessoal, valeu aí, um abraço pro esquadrão gamer Até a próxima